Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado, e para iniciar diria o seguinte, esta audição não seria propriamente sobre história, no entanto e pelas críticas duras e severas que o Senhor Ministro do Ambiente tem feito ao anterior Governo ao longo do tempo, eu deverei mesmo começar por aqui. E devo recordar a todos os senhores, as senhoras e senhores deputados, que quando o anterior o Governo tomou posse, estava perante um quadro negro de finanças públicas, a dívida insustentável no setor dos transportes ascendia a 17 mil milhões de euros. E aqui queria fazer um reparo, é que se nada fosse feito, a dívida no final do mandato ascenderia a 23 mil milhões de euros. Estávamos perante empresas descapitalizadas, sem acesso a financiamento, sobreendividadas e por esse motivo o anterior Governo pôs em prática um plano estratégico de transportes, no sentido de reestruturar e de criar sustentabilidade a esse mesmo setor. Escusa o Senhor Ministro vir dizer que nesta matéria o Governo não fez nada, é uma folha em branco, já lhe conheço essa argumentação. Para nós o que estava em causa à altura, independentemente das acusações atuais que são feitas, no fiscal da banca rota eram os serviços públicos de transportes. Os serviços públicos de transportes deveriam ser mais eficientes e mais eficazes. E por isso, ao acrescentar sustentabilidade ao setor, significou também autonomia e mais autonomia representou menos carga fiscal para os portugueses. Portanto, é isto que moveu o Partido Social Democrata então, Senhor Ministro. Não é se o serviço era público, se o serviço era privado ou se o serviço era municipal. O que interessava ao PSD da altura era que o serviço fosse bem prestado e não me parece que seja esta a vossa opção ideológica atual. Para vós, o que é público tem que ser gerido pelo Estado. Não se preocupam se é bem ou mal gerido. Para nós, o que é importante é a qualidade de gestão. O que nos motiva é se os portugueses chegam horas ao trabalho. Senhoras e Senhores Deputados, durante o período de 2011 a 2014, estas empresas, se não fosse a dívida histórica acumulada de déficits sucessivos de vários governos, estas empresas apresentaram resultados sustentavelmente positivos. Deixaram de depender do orçamento do Estado. Isto é dito pela OTAO, é dito por entidades internacionais, portanto não sou eu que o estou a dizer. Passaram a ter-se tarifários realistas e estabilizados. Em 2015, não houve aumentos e a procura aumentou. A qualidade manteve-se. Não havia as reclamações que há hoje. O investimento foi assumido pelos concessionários. Os milhetes passaram a ajustar ao preço da inflação. E os ativos continuaram na esfera pública. Não foram privatizados. Foi assim, Senhor Ministro, que os contribuintes foram protegidos. É verdade, Senhor Ministro. Às autarquias foi atribuído um papel central na gestão dos transportes. O Senhor Ministro referiu no plenário passado. Através da criação de organismos com a presença exclusiva dos autarcas, que zelariam pelo cumprimento dos direitos e a obrigação desses contratos de serviço público. Portanto, nessas circunstâncias, tínhamos um modelo. E esse modelo era sustentável. Vamos agora às acusações que o Senhor Ministro faz ao PSD. Que não podemos deixar de falar nelas. Que nós apoucamos o poder local. Que nós fomos ao ponto nem dizer qual era a nossa posição no plenário sobre o tema da apreciação parlamentar. Senhor Ministro, o debate era a pedido do PCP. Não foi a pedido do PSD. E nós podemos apresentar propostas até ao final do debate. E quem marca o timing da apresentação das propostas somos nós. Agora a questão é esta. O PCP, que é frontalmente contra a municipalização da Carris, nós aguardávamos qual era a sua posição. Ela veio e veio ao cima. Pelo visto, é alterações pontuais relativamente a esta situação. Posição disfarçada pela pressão naturalmente dos sindicatos. Senhor Ministro, para nós o poder local é muito importante. O poder local é muito importante. Tem a todo o poder local que ter a mesma dignidade. Não pode ser o Senhor Ministro entender-se com os Presidentes de Câmara e o resto do poder local não ser ouvido. A Assembleia Municipal de Lisboa presume que ainda nem foi ouvida. Ou muito recentemente foi ouvida. Nessas circunstâncias eu não percebo como é que é possível fazer a acusação ao PSD que é contra o poder local. Em restantes municípios, Senhor Ministro do Ambiente, têm direito aos descontos que a Câmara de Lisboa vai fazer? Têm direito às baixas de tarifas? Como é que fica aí a sua visão municipalista ou a sua visão descentralizadora? A cidade de Lisboa é de primeira, a da Amadora, a Odivelas, Louros, Oeiras, Mafra, Cascais, são de segunda? Senhor Ministro, era bom que respondesse a esta questão. É que o Senhor vai ficar para a história ligado à eleição do doutor Medina. Conjugadas por baixo da mesa, Senhor Ministro. O Senhor Ministro disse no Parlamento, não, é verdade, é verdade. O Senhor Ministro disse neste Parlamento que este projeto político não era um projeto partidário. O Senhor disse exatamente aquilo que é correto. É um projeto partidário, partidário desta geringonça e com a participação e o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, apesar de terem candidatos à Câmara de Lisboa. E digo mais, Senhor Ministro, é que muitos autarcas no Porto concordam com o modelo de municipalização. Mas o Senhor Ministro encontra algum autarca em Lisboa que não seja seu camarada de partido, encontra algum autarca que concorde com este modelo de municipalização? Com certeza não encontra. O Senhor tem mesmo, e aqui vou referi-lo, já o disse no plenário, a coberta de uma descentralização tem mesmo a proposta mais centralizadora da história democrática portuguesa. É porque centraliza exatamente na Câmara de Lisboa a gestão da Carris. É mesmo centralizadora, deixando-se fora os tantos municípios. Mas vou buscar mais. Eu vou citar Vital Moreira. Dizia Vital Moreira que a descentralização territorial em Lisboa e Porto não é nem mais nem menos uma inexorável asfixia para o resto do país. O Estado vai continuar a espoliar o resto do país em benefício de Lisboa e Porto. Senhor Ministro, no primeiro semestre deste ano, isto é de conhecimento público, há mais de 200 milhões de euros em prejuízos acumulados nestas empresas, acima de aquilo que é orçamentado. Não satisfeito ainda com esta situação, foi aumentado ao valor de inflação o preço das tarifas, estabelecendo um desconto no IRS, ou seja, mais um financiamento do orçamento do Estado. Ainda por cima é mal feito. Mal feito porque, do ponto de vista social, é regressivo. Favorece aqueles que menos precisam. Os que mais precisam e usam os transportes públicos não são beneficiários deste benefício que todos os contribuintes portugueses têm que pagar para Lisboa e Porto. Mas aqui o ponto é o outro, Senhor Ministro. Não é só este, também é este. É porque é que têm que ser os portugueses, em geral, de Bragança a Favre, a suportar as baixas tarifas, as regalias laborais e a ineficiência dos transportes em Lisboa e Porto. Senhor Ministro, veio dizer a este Parlamento que uma forma de garantir, ainda disse hoje, que no futuro não se efetuaria uma privatização sem controle e privados, é colocando as autarquias como autoridade de transportes. Então, Senhor Ministro, se assim é, porquê é que o PCP não está tranquilo e propõe alterações ao decreto-lei? Está disponível para aceitar as alterações que o PCP propõe? E a CML, a Câmara de Lisboa, aceita essas alterações? Como disse o Senhor Ministro, o Estado fica a ganhar porque a Câmara de Lisboa é que tem a gestão e a posse. Pois a Câmara de Lisboa ficará com a obrigação de serviço público, bem como a renovação das frotas. Então, Senhor Ministro, não são os contribuintes que continuam a pagar? E se ocorrer déficit operacional, não é pago pelos municípios que despagam os impostos ou então pelos utentes cujas tarifas são aumentadas? É que no anterior modelo não acontecia isto. No anterior modelo, os concessionários, vou terminar, Senhor Presidente, os concessionários assumiam riscos e estavam os preços dos bilhetes limitados ao preço e ao valor da inflação. Como é que é possível, Senhor Ministro, garantir que neste modelo os contribuintes não pagam a dívida e quem paga são os operadores internos? Poupanças e excedentes e serviço público garantido como, Senhor Ministro. E termino por aqui. Muito embora tenha mais questões para o Rolo. Muito obrigado, Senhor Deputado, por responder.